Morre Paulinho Camaféu, compositor histórico de hinos do Axé Muzique. Artista morreu aos 73 anos em Salvador. Autor de inúmeros sucessos da música, Camaféu morreu nesta segunda-feira, 29, em decorrência de problemas cardíacos. Assista agora em Últimas Notícias. O cantor e compositor Paulinho Camaféu morreu aos 73 anos nesta segunda-feira, 29, em Salvador. Autor de inúmeros hinos do Axé Muzique, como Ilê Aie, Que Bloco é Esse, Afoxé Badawe, e Menina do Cateretê, a história de Camaféu se confunde com a da música da Bahia. Ele morreu por conta de problemas cardíacos. Camaféu chegou a ficar internado na Unidade de Pronto Atendimento, UPA, do Palmiúdo, porque também precisava fazer tratamento de hemodiálise. No dia 23, já internado no Hospital do Subúrbio, ele sofreu um infarto e seu estado de saúde piorou. Já no dia 25 de novembro, ele sofreu mais uma parada cardíaca e, desde então, o quadro era considerado grave. Veja também. Se o Axé existe enquanto ritmo musical, não seria exagero dizer que é, porque existiu Paulinho Camaféu. Ao lado de Luís Caldas, ele é autor de Fricote, canção que é considerada a pedra fundamental do Axé Muzique. Ao longo de sua carreira, Camaféu compôs outras canções consideradas hinos do carnaval baiano, como Ilê Aie, que bloco S, Afoxé Badauê e Menina do Cateretê. Camaféu foi de letras debochadas e de duplo sentido ao empoderamento do povo afrodescendente e de culturas ao redor do mundo. Na voz de Fafá de Belém em Nova Delhi, Camaféu foi o elo entre o povo de Maatma Gandhi e o ritmo do Afoxé Baiano Filhos de Gandhi. Além de Luís Caldas, Camaféu teve como grandes parceiros de composições Bel Marques e Carlinhos, mas também fez parcerias com Pepeu Gomes, J. Morbeck, Chocolate da Bahia, Tonho Matéria e outros, além de ser gravado por nomes como Gilberto Gil, Urrapa, Chiclete com Banana, Fafá de Belém, Daúde, Sandra de Sá, Margarete Menezes, Durval Leuís e Timbalada. Veja mais notícias do Estado no Gelma Bahia. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.